Alô, nação gremista, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Imortal e nesse vídeo vamos falar do Ferreirinha, ele fica, Ferreirinha tá renovado, tá confirmado, Ferreirinha fica no Grêmio até o final de 24, vamos falar mais sobre esse assunto aqui no canal, te escreve, deixa teu like, deixa tua opinião se vocês estão contentes com a renovação do nosso craque Ferreirinha. Gente, se falou muito quando o Grêmio foi rebaixado, foi confirmado que o Ferreirinha era um dos jogadores que não iria ficar, Ferreirinha por mais que ele tinha um salário de cento e poucos mil, um dos menores do grupo, ele não ia ficar no Grêmio, porque ele era um cara diferente, é um cara que tem muito que crescer ainda tecnicamente no futebol, a gente sabe disso, a gente que analisa o futebol, a gente sabe que o Ferreirinha vai evoluir demais, e teve muito embróglio, quando o Ferreirinha surgiu no Grêmio, até ele ficou, se não me engano, dois meses sem atuar na equipe principal, porque estava com dificuldade de renovação, ficou afastado, depois o Ferreirinha volta e estoura. Como o Grêmio conseguiu se redar nessa renovação? O Flamengo estava de olho no Ferreira, só que o Flamengo não ia dar os 8 milhões de euros que o Grêmio quer, o Grêmio queria, aliás, que estava no contrato Ferreira, e 8 milhões hoje significa 49 milhões de reais, 8 milhões de euros é 49 milhões de reais, e o Grêmio, na minha opinião, acerta em cheio, renovar com o Ferreira. O salário do Ferreira de 140 mil vai para 300, e a multa de 8 milhões de euros vai para 12, ou seja, de 49 milhões de reais vai para 78, é muita grana. E hoje o Grêmio pode dizer que, não, eu decido se eu aceito a proposta, ou não. O Grêmio hoje está com a caneta, o Grêmio que decide, o Grêmio que sabe se vende ou não o Ferreirinha. Se estava difícil para o Flamengo tirar o Ferreirinha do Grêmio pagando 49 milhões, imagina pagar 79, quase 80 milhões. Não sai, ninguém vai pagar isso, só o mercado europeu, aí sim. O Ferreira, para mim, vai ser o destaque dessa Série B, deste ano do Grêmio, vai ser um ano longo, mas a gente precisa de um cara técnico, um cara diferente. A gente tem Douglas Costa, que é um jogador já lapidado, a gente sabe do potencial dele, mas o Ferreirinha tem muito que crescer ainda. E o Grêmio acertou em cheio nesta renovação. A gente tem esse ano de 2022, 2023 e 2024. O Ferreira tem mais três anos ainda para jogar muito no Grêmio. Tem mais três anos para destruir, ser campeão. A gente sabe, o Ferreirinha não vai ficar muito tempo no Grêmio. Talvez ele fique esse ano, depois o Grêmio venda ele para o mercado do exterior. É difícil o Ferreirinha ficar no Grêmio. Mas o Grêmio conseguiu renovar, é uma grande notícia. Para mim, o Ferreira, se Deus fizesse tudo correr bem, o Ferreira vai ser o cara deste ano de 2022 do Grêmio. O Grêmio acerta mais uma vez na renovação do Ferreira. Eu acho que o problema do Grêmio ano passado não foi superávit, não foi dinheiro, foi falta de técnica. A gente via que muitas vezes o Alisson não resolvia, o Douglas Costa também não conseguia, por vezes, fazer algo diferente. Quando o Ferreira entrava na partida, a gente via o resultado. A gente viu contra o Atlético Mineiro, a gente viu contra o São Paulo, a gente viu na Copa do Brasil também contra o São Paulo, lá no Morambi, na Arena, o jogador destruindo, jogando muita bola. E o Ferreirinha merecia essa renovação. Depois daquele problemão, tecido afastado, briga com o Pablo Bueno, seu empresário, o jogador merece. São mais três anos de contrato, o Ferreirinha fica no Grêmio. E o Grêmio, se for vender o Ferreirinha com um novo contrato, o Grêmio vai ganhar 79 milhões de reais. É muita grana. Se inscreve no canal, deixa a tua opinião. É muito importante vocês comentarem para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e mais e mais tricolores vão conhecer o nosso conteúdo. Gente, vocês estão contentes que o Ferreira fica ou vocês não gostaram muito da ideia? Beleza? Tamo junto!